Ai, cada casaco lindo, jaquetas, gente, tem casaco 7 oitavos, calças e saias, eles também fazem sob encomenda, sob medida. Traga o modelo dos seus sonhos, vem, tira as medidas e eles vão fazer rapidinho pra você. Olha que bárbaro esses 7 oitavos, não tá demais? Você encontra aqui na Moes com o preço de arrebentar. Falando em preço, vamos passar exemplo de preço? Vamos começar pela camurça? Masculina, camurça. Camurça masculina quanto? 6 de 25. Só 6 de 25. E a feminina, hein, vai custar quanto? 6 de 25. Você tá brincando. Chamuar feminina, 6 de 25 pode ser com zíper ou com botão. É muito barata, a gente tem mais. Aqui, olha, a retalhada masculina vai sair 6 parcelas. 6 de 31. 6 de 31 reais, tem várias cores pra você ficar elegante. Não tem o porquê não andar com a jaqueta de cor nesse inverno, não é? Sem dúvida. Olha essa daqui, é o Spencer feminino, tem várias cores também. Tá custando cada um 6 parcelas de 41 reais e 66 centavos. Agora tem mais barata a feminina, quer ver? A retalhada feminina vai custar quanto? 6 de 20. Só 6 de 20, gente? Com várias cores pra você ficar bonitona, elegante. Tem que correr pra Moaz, tá certo? Sem dúvida. E eles estão te esperando no Shopping, SP Marketing, Santa Cruz, Tatuapé, Aricanduva, Shopping D, Internacional de Guarulhos e no ABC Plaza em Santo André. O telefone daqui? 5 5 22 63 36. Moaz Moda em Couro. Vem pra cá que você vai adorar. Corre! Vem. Vem. Vem.